Faltam menos de duas semanas para a competição de maratona e o percurso de 42 quilômetros já foi reconhecido pela organização dos jogos. O percurso tem 42.195 metros exatos. Foram medidos pelo Fernando Azeredo, medidor oficial da Federação Internacional do Atletismo, e por mim. E certificado pelo Rodolfo Eichler, que é o único medidor categoria B do Brasil. 60 atletas de 35 países vão competir na prova. 45 homens e 13 mulheres. Cada nação tem direito a levar três corredores. O Brasil vai contar com duas mulheres e um representante masculino. Alguns atletas foram selecionados das Forças Armadas, no geral das Forças Armadas, tem policial militar e tem bombeiros também. Para a maratona especificamente, foi feito o critério de melhor tempo nas últimas maratonas oficiais. Então, alguns obtiveram esse tempo em maratonas no Brasil e outros fora. Então, por exemplo, temos a Gisele, temos a Denise, as maratonas femininas, conseguiram índice fora do Brasil. E tem também um soldado aqui do Exército que conseguiu nosso índice aqui dentro. Para garantir a segurança desses atletas, oito batedores da Polícia do Exército vão acompanhar o percurso. Bem, nesse percurso ele tem algumas características especiais. Ele começa lá no Recreio dos Bandeirantes, passando por toda a rola, até chegar aqui ao Aterro do Flamengo. Existem alguns pontos críticos que devem ser balizados visando o melhor fluxo da corrida e que o atleta consiga chegar nas melhores condições que possíveis. Quem fotografar a chegada vai ter como fundo da chegada o pão de açúcar. Eu acho que é o percurso mais bonito do mundo, na cidade mais bonita do mundo, na maratona mais charmosa do mundo. E garanto que vai ter sido a melhor maratona dos Jogos Mundiais Militares da história. E garanto que vai ter sido a melhor maratona dos Jogos Mundiais Militares da história.